A CIDADE NO BRASIL 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 Peraí, peraí. Beleza, vamos lá. Essas são as maiores e mais pirantes. Então galera, eu peito daço agora. Peraí. Peraí. Nu, tem um cara atrás de mim. Ah, filhão. Ah, filhão. Não temos candidatos suficientes e nossa fé não é nada sem crentes. Não podemos conduzir nosso trabalho sem eles. E que tipo de trabalho é esse que você está fazendo, Lívia? Não vejam o relatório da sua equipe há meses, não é? Posso confiar que você vai se manter distante e manter o controle da situação? É claro. Eu acredito no nosso trabalho. Mas... Para progredirmos... Devemos fazer sacrifícios ainda maiores. Isto não é progresso. É loucura. O conselho entende a natureza peculiar do seu trabalho. E ninguém está no escuro no que tange o que esses sacrifícios significam para a humanidade. Mas o seu julgamento não é mais considerado fálido. Ah, sim. Não é para o seu julgamento. 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, galera... Podem ver que eu ainda tomei confuso a respeito das armas. Mas daí vai melhorar em breve. Presença de uma das ferramentas perigos. Confinamento em vigor. Vai melhorar bem em breve. Não tem nada para pegar aqui enquanto. Tem um barulho aqui. Estou explorando aqui por enquanto. Parece que vou ter que ir lá para baixo. Nossa. Vai dar treta. Ah tá, eu não posso continuar ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos descer. Vamos descer decadamente. Nice. Nice. Ué? Fui de brado? Cadê? Ah, tinha um lá do outro lado e eu vou ignorar ele. É agora que a coisa vai ficar difícil. É agora que a coisa fica difícil. Agora a coisa fica difícil. Ok. Merda, merda, vamos, vamos, vamos. E aí, vamos, vamos. E aí, vamos, vamos. Espera aí. Vamos. 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 Ok, eu fiquei bem calado até para vocês escutarem um pouco mais da música do jogo, etc. E também para me concentrar em aprender as teclas aqui, etc. Eu notei que minha troca de armas foi mais, para mim, foi mais consistente. Mas ainda assim, obviamente, eu vou ter que acostumar, eu tenho que acostumar com o estilo do jogo. O jogo é bem frenético, bem rápido e, assim, não vai ser na primeira vez jogando que eu vou conseguir um desempenho bom dele, né? Não se preocupe com essa atualização. É o protótipo de um vínculo interdimensional. Um meio de trazer de volta do inferno. Me desculpa pelo... Chope. Não achei que você permitiria a instalação voluntariamente. Meu nome é Samuel Hayden. Tem suprimentos no meu escritório. Por aqui, por favor. Tudo bem, vamos lá. Então, galera, finalmente conhecemos o grande Samuel Hayden. Nosso grande Samuel Hayden. Bem-vindo, Dr. Hayden. É basicamente um robô. Olha, temos estátuas. Pega o que você precisar. Pera mesmo. A destruição da Torque Hagen foi... Um desastre. Mas... Me comprometo a te ajudar a fechar o portal. Todo o nosso trabalho e nosso entendimento do mundo deles derivam dessas inscrições de uma pedra que encontramos no inferno, no início do programa. Nós a chamamos de Pedra Hélice. É o nosso bem mais protegido. A Olivia ficou obcecada por ela. Com ela, aprendemos a manipular a energia do inferno, a usá-la ao nosso favor, tirar vantagem dos recursos dela. É ela que nos levou até você. A Pedra Hélice nos mostrou como controlar o poder do poço. Acho que ela vai te mostrar como desativá-lo. A Olivia manteve a hélice durante anos no escritório dela. Nos laboratórios Lázaros, acessíveis apenas por um elevador de segurança no complexo de pesquisa avançada do outro lado do abismo. Sua afinidade com armas é evidente. Tenho certeza que você vai encontrar algo útil lá também. O elevador de serviço fica no final do corredor. Beleza, então agora teremos que ir para a unidade Lázaros. Corrigindo uma coisa que eu tinha falado no último vídeo, eu tinha falado que agora nós teríamos 200 de vida, mas não. O elevador já está aqui. Eu errei, a gente está com 175 de vida máxima depois da célula Argent que eu peguei na outra unidade. Vou dar uma olhada aqui. Eu sempre gosto de olhar o mapa. Tem umas fichas préter aqui para pegar. Tem documento aqui na frente, registro de dados. Lá embaixo tem uma célula de energia Argent que eu já estou interessado. E agora tem o desafio da runa que eu vou tentar fazer. Eu não sei se vai dar muito certo. Mas vamos lá, vamos tentar fazer. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu vou ficar aqui com algumas coisas já encarregadas. Primeira coisa, deixa eu ver se eu consigo para o outro lado. Excelente, o que eu queria. É justamente o que eu queria. Eu tenho que lembrar que eu tenho um canhão Gauss também. E eu tenho a metralhadora. São duas armas bem importantes. Espera aí, onde é que fica esse desafio da runa? Rapidão. Eu consigo acessar ele agora? Pelo menos não por vias normais. Por vias usuais. Com a porta de ar. Agora sim eu devo seguir. Espera aí. Espera, calma. O negócio da runa está atrás ali na verdade. Vamos enfrentar todo mundo que chegar para... Já tem algum bicho aqui. Espera aí. Amigão, você não morre não? Caramba. Esses bichos são chatos. Vamos lá, né? Tem um Gauss bem útil aqui agora. Espera aí. Não, espera. Estou confuso. Espera aí Nossa, fiz merda Fiz muita 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 merda Eu esqueci da existência disso. Perfeito. Sofri uns danos consideráveis, mas as batalhas estão ficando mais... ...interessantes e mais fluídas. Bom, ainda não usei a metralhadora. Mas pretendo usá-la assim que possível. Eu estou chocado que eu não consigo, tipo, entrar aqui ainda. Deve ser porque eu tenho que conseguir acesso por aqui, né? Não, a rajada é carregada não, peraí, calma. Volta. Apertei o botão errado. E toda vez que eu leio R na tela, eu penso que eu ainda estou no WASD. E que... Estou olhando aqui embaixo para ver se tem alguma coisa escondida. Mas eu penso que eu estou no WASD e que eu preciso... Vou locomover um pouco mais. Espera aí, rapidão. Deixa eu... Eu vou tentar fazer o desafio da runa, se ele estiver aqui. Só para ver qual é a desse desafio. O que que ele é? Elimine todos os alvos antes que o tempo acabe. Só permitido... Tá, vamos ver, vamos ver. Tipo... Não prometo nada bom, porque vocês sabem que eu não jogo bem esse jogo. Eu mesmo admito, não é vergonha para mim. Eu não jogo bem, eu falo mesmo. Mas... Eu pretendo melhorar com o tempo. Às vezes já tem um bom tempo que eu estou jogando no melhor, né? Mas... Não... Sim. Vamos... Vamos arriscar, né? Poxa. Cadê? Travei? Ai, estou atrás de mim! Cadê? Eu fico travado no lugar. Dependendo, eu fico travado no lugar. Vamos ver. Deu certo. Agora eu consigo me mover mais rapidamente após minha execução gloriosa. Uh, rapaz. Não deu certo, mas eu quase morri. Tô vendo esse pessoal viciado jogando. É... É divertido, tipo... É divertido e frustrante ao mesmo tempo. Vou admitir para vocês. Aqui, ó. As runas, no caso. Vou equipar essa runa aqui. Beleza. É tipo... Agora que eu estou começando a fazer isso, eu não faço ideia de que... Eu não sabia que esses desafios davam isso. E eu... Por burrice decidi... Não usar, né? Deixa eu fazer o seguinte. Aquele explosivo. Vou melhorar aqui de uma vez. E agora eu tenho que assistir... É... Tá, beleza. Agora eu tenho micromisses aqui também que eu posso melhorar coisas. Eu estou querendo ver se eu consigo melhorar mais esse treto completo de várias armas. Essa daqui eu vou tentar melhorar agora. Então, vamos lá. Ahn... Nossa senhora! Opa! Aqui parece que tem coisa. Tinha. Eu estou toda hora errando a tecla. O segredo é tentar pensar como se fosse o padrão que você está normalmente acostumado. Eu bem a pensar nisso. Essas trombeta aí estão... Estranhas. Vou melhorar agora a minha capacidade De... Deixa eu ver Vou melhorar a armadura Porque a vida está mais crítica Eu vou melhorar a armadura no final Vou deixar a minha vida no máximo Pera, calma Pera, 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 pera Nice Eu confundi as teclas aqui por um pequeno momento E por isso que eu falei Pera, 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 pera Vou tentar entender o que está rolando aqui Eu vou pular para lá de volta Não, eu posso pular ali embaixo direto Que? Eu tomei dano de... Ah tá, de algum daqueles bichos voadores Vazei Afinal, quem sou eu para ficar, né? E agora? Espera aí, não era para eu ter entrado aqui? Era para eu ter entrado aqui tecnicamente Ah tá, eu subi, né? Vamos pensar um pouquinho Ah, ali E agora? Tem que ter uma abertura aqui Para eu conseguir subir, gente Ah tá, tem aqui Logo aqui acima Perfeito Ah, eu tenho uma abertura lateral aqui Bem pequenininha Que eu não posso subir nela ainda Eu posso ligar, eu posso... Eu posso ligar, eu posso... Tem uma coisinha lá embaixo Interessante para eu pegar Ahn... Eu tô vendo a galera Eu tô vendo um monte de gente usando esse modo circo aqui E eu tenho vontade de testar Esse é o modo circo Muito legal Então vou lá Espera aqui O que acontece se eu ligo ele e entro? Eu tenho algo aqui Que é onde eu devo vir Um dos objetivos Uma dessas coisas me leva a... Espera aí, qual deles? E esse aqui foi de onde eu vim Não, esse aqui não foi de onde eu vim Quer dizer, esse foi de onde eu vim Calma E esse aqui me leva a uma armadura legal aqui Beleza Aqui eu tô no sistema 2 Aqui é o que tá ligado Espera aí Eu quero chegar aqui Nice Se eu seguir reto, eu não sei pra onde que eu vou Se eu virar à direita Aí eu vou ter uma área Provavelmente complexa Se eu seguir... Se eu seguir à direita É à direita? Ah, Jesus Tô confuso Reto Reto aqui eu caio no outro Que eu poderia ter ligado e chegado aqui Tipo que é jeito Beleza E aqui que é pra onde eu tenho que ir Já tenho Ficha de traje preto Reto Vejamos quantas fichas eu já tenho Tenho duas fichas Eu tenho que narrar pra vocês Que eu lembrei que não tem como vir direito Eu tenho que upar isso aqui, ó Completamente O resto depois eu upo Eu tenho que upar a primeira resistência ambiental É muito importante esse troço Nice Nossa, você tá oferecendo coisas demais Você já sabe que o jogo Quer ferrar com a sua vida, né? Nice Eu vou ficar executando menos Vou ficar fazendo menos execuções gloriosas Oh, seu porcaria Cuidado pra morrer Não No que é essa Teclas erradas Presença demoníaca eliminada Confinamento descontinuado Nice Nossa senhora Nem ferrando pra eu valer por enquanto Ah, BFG finalmente Só que eu não tenho ainda coisas ali pra colocar Eu vou dar uma olhada nas outras salas primeiro Porque elas devem ser objetivos primários Beleza, estação trancada Beleza, estação trancada Tem uma coisa aqui importante Vejamos Vejamos Eu tenho muita munição Eu não sei o que que isso daqui faz Eu não sei o que que isso daqui faz Pronto, agora eu posso voltar Eu encontrei uma coisa completamente escondida aleatoriamente Encontrei o cara rosado Eu tenho que entrar aqui Mas esse é o meu objetivo primário Ou eu tenho que Deixa eu primeiro entrar na Tem uma sala complicada Aqui Quê? Rapaz Eu lembro que eu tinha visto uma mega sala aqui Eu não quero, tipo assim, entrar ali ainda Acho que vocês estão conseguindo me entender Eu tinha visto uma mega sala Era essa, a sala do servidor Ah, tá Não tem nada que eu consiga controlar por aqui Na verdade, não sei nem se era pra eu estar por aqui Aqui por enquanto O jogo ainda tá assim Mano, por que isso que tá enrolando tanto pra fazer o objetivo? Galera, é o seguinte Vou deixar vocês na curiosidade Próximo episódio A gente vê o que que vai rolar Se a gente vai conseguir pegar a BFG ou não Então Vou ficando por aqui Eu vejo vocês na próxima Não se esqueça de se inscrever no canal Caso tenham gostado do vídeo Curtir o vídeo também Porque ajuda bastante o canal Compartilha também com seus amigos E é isso aí Beijo vocês na próxima Até mais Valeu e Ui